Namastê! Olha o que nós temos para você. Você sabe a diferença deste para este? Esse aqui estava gelado. Está quentinho, está quentinho, está quentinho. Vocês sabem fazer uma receita que você pega na internet e tal, virar uma receita ayurvédica? Vocês sabem? Pai! Então, o que eu fiz? Aquela foto que eu te mostrei foi a primeira vez que eu tentei a receita, segui certinho. Foi um estudo que eu fiz, de pesquisa mesmo. Então, segui certinho e comi e senti... Opa! Está gravando. Está gravando. E senti como é que era. É uma receita que eu peguei de uma pessoa, depois quem quiser aí... Então, ela falou comigo. Eu compartilho. Hum, vê se está gostoso. O que eu fiz hoje? Hoje eu fiz essa mesma receita ayurvédica. A principal diferença dela é que, em vez de botar na geladeira, eu aqueci. É um desses... Nossa, muito bom. É muito, muito mais gostoso. É uma dessas receitas que usam a castanha de caju para fazer coisas cremosas, mousses. Hum, muito bom. Ficou. Em vez de dar o ponto na geladeira, eu dei o ponto no fogo, que além disso, botei também temperos que não estavam na receita original. Estamos aqui falando disso por quê? O Tiago está comendo. Domingo, dia 24 de maio, estamos começando uma temporada de curso exclusiva da quarentena. Saboros da Ayurveda. Saboros da Ayurveda. É um das nossas vivências, geralmente, são presenciais, né? O Namastê Satwa é a outra. Tem um mantra importante. E esse ano, por causa da quarentena, a gente resolveu oferecer esse curso online. Para quem não mora no Eixo Rio-São Paulo, é a oportunidade, porque, tipo, está online. Ano que vem, é presencial de novo. Se Deus quiser, nunca mais teremos essa situação, né? De não poder viajar, não poder se encontrar. E esse é o curso. Nesse curso, além de você aprender a fazer receitas, virarem receitas ayurvédicas, você também consegue... Fazer com o que ela achou que é delicioso. Ele está só comendo. Boca, boca. Mas você também vai aprender a fazer o... Se você come, por exemplo, em... É bife que chama? Self-serve. Serve, serve. Como transformar a sua alimentação de servo e servo ayurvédica. Como... Esse níveis de cacau ficou muito bom. Como... Transformar o... Sabe aquela festa, aquele casamento, que tem 15 mil coisas... O que fazer para se alimentar ayurvédicamente? No princípio, a gente fala, ah, tudo bem escorregar. Mas também dá para vivenciar a situação de festa sem escorregar. Saber o que você precisa comer naquele dia. Não, calma. Aí, essa é a minha parte. Mas Tiago vai ensinar uma coisa fantástica. Falei você agora, para de comer. Não para de comer, não. Se quiser, vem para o curso, que vai ser muito bom. Ele vai falar do quê? Saber o que precisa comer no dia. Como comer de forma que você possa fazer com o que você tem. Seja benéfico para o que você precisa. Independente se você meio que preparou aquela comida ou não. Então, aprender a se virar no dia a dia. Hoje em dia, todo mundo está cozinhando em casa. Porque está todo mundo dentro de casa. Mas, no geral, quando sair dessa situação, você vai voltar a comer na rua. Se você não cozinha todo dia para você. E esse é um ponto muito importante do nosso Ayurveda. Que é saber como comer na vida. Para além do só cozinhar Ayurvédico. Comer Ayurvédico também. Chega. Comer Ayurvédico é muito mais simples do que parece. E não necessariamente você tem que fazer a sua alimentação. O ideal é. Mas, para quem faz a sua própria alimentação, o curso, então, é um banquete. Porque aí você vai aprender a se virar com... A gente está com a parte de tempero também. Está com a parte de tempero. Está com a parte do que comer em cada época do ano. Tem um estudo muito aprofundado dos graças, que são os sabores. O efeito disso na nossa digestão. Depois vai ter um outro curso que a gente explica melhor. Que é a parte B. Mas essa é a parte A. Começa agora. São oito encontros. Ainda tem um pouquinho de vaga. E se você quiser ficar com óleo que nem do Diaganata, assim, da receita. O que foi isso? Aproveita que ainda tem vaga. Ficou muito mais gostoso, gente. Beijinhos. Haribo. Ficou muito mais gostoso.